A Bala Ilha Pernambucana Amanda Barros, de apenas 16 anos, foi selecionada para participar do tradicional balé bochói. Confira agora no quadro Talentos como foi essa trajetória. Olá, João Alberto. Hoje no quadro de Talentos a gente vai conversar com a Amanda, que é bailarina. E tem apenas 16 anos e já foi chamada para o balé de bochói. E aí, Amanda, conta pra gente quando foi que você descobriu que tinha sido selecionada. Eu fiz o teste dia 8 de setembro, foi um sábado, e fui descobrir, eu estava na aula no palécio, no dia 10, dois dias depois. Assim, eles publicaram a lista no site, mas como o teste já, o teste tem 4 fases, e a última fase ele já, ele já disse que você provavelmente passou. É só uma confirmação, é só o teste médico fisioterápico. Mas aí eu fui saber mais no dia 10, meu nome sai na lista no dia 10. E aí, ficasse surpresa, agora vai ter que mudar a rotina, vai morar fora, né? O que é que você está pensando com relação a isso? Eu fiquei muito surpresa, principalmente em relação, assim, eu sou bailarina clássica, e eu ganhei uma bolsa para o balé contemporâneo, que é uma coisa totalmente distinta do que eu estou fazendo. E você vai te passar quanto tempo morando lá? Eu vou passar, são 3 anos de formação, eu vou entrar no 6º ano e tem até o 8º ano, aí eu me formo como bailarina, e depois eu não sei para onde é que eu vou, mas são 3 anos morando lá, certo? Mas pretendo seguir a carreira na dança? Pretendo, eu tenho que ser bailarina. E para isso, o teu treinamento aqui no Recife está sendo muito intenso, como que é a sua rotina? Eu faço, tem dias que eu faço uma aula por dia de 1h30, e tem dias que eu faço 3 horas de aula por dia, todos os dias. E tua família, como é que foi? Chegar em casa e contar, vou morar sozinha, vou dançar, como que foi? Como que eles estão aceitando, assim? A gente esperava antes mesmo do resultado, a gente já tinha se organizado para isso, se não fosse em Joinville, se não fosse no Boa Chó, eu ia tentar em outro lugar, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outro lugar, porque aqui realmente não, ainda não, a Recife ainda não dá condições para os bailarinos se formarem de verdade. E eles sempre me apoiaram, eles sempre fizeram o melhor para mim. Aí eu passei um ano me preparando, tendo aulas extras, uma professora que agora mora nos Estados Unidos, Daniela Malta, eu e mais duas amigas minhas para esse teste. Inclusive foram, passaram, ficaram até a terceira fase, mas depois foram eliminadas. Seus amigos estão achando o que da tua aventura? A parte que eles mais gostaram era a parte de morar sozinha, porque eu sou muito nova ainda, morar sozinha para eles é uma coisa sensacional. Mas é que eu vou sentir muita falta, muita falta deles, muita falta dos meus pais. Parabéns, Amanda, boa sorte, viu, sucesso. Obrigada. É isso, João Alberto, a gente fica por aqui. Desejo boa sorte a Amanda, que vai certamente representar muito bem o nosso estado, lá em Joinville, depois no exterior. E até a próxima. Forte abraço, continue conosco aqui na TV. Recorre até o próximo sábado, se Deus quiser.